Estamos em clima de final de Libertadores da América, quem será que vai ganhar, Boca Juniors ou Fluminense, está chegando a final. Aqui no canal Manto Juventino, nós mostramos histórias do Clube Atlético Juventus, que não joga Libertadores, mas já enfrentou o Fluminense e já enfrentou o Boca também. E nós prometemos, no vídeo da semana passada, mostrar um pouco mais dessas histórias envolvendo o Juventus com jogadores que jogaram Copas Libertadores da América. Na verdade, a gente separou aqui jogadores que ganharam a competição, jogadores que conquistaram a América e que também jogaram o Juventus. Então, nós vamos ver agora que jogadores são esses que a gente separou para vocês. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente conta histórias sobre o Clube Atlético Juventus, o Moleque Travesso. E como a gente prometeu, a gente vai mostrar hoje aqui jogadores que jogaram Libertadores da América e não só jogaram, como foram campeões da Copa Libertadores da América e que jogaram também no Juventus, seja antes ou seja depois da conquista da glória eterna. A gente começa a nossa lista com o Lima. O Lima, o Polivalente Lima, o Coringa Lima, que era pau para toda obra no Santos do Pelé. O Santos, que talvez para muitos tenha sido o maior time de todos os tempos, naquele time dos anos 60, que conquistou a América duas vezes e também foi campeão do mundo duas vezes em 62 e 63. E antes disso, o Lima jogou no Juventus. Pois é, ele jogou e inclusive enfrentou o Santos naquele famigerado jogo em que o Pelé marcou o seu, dito, um gol mais bonito da carreira, que ele fez aquele monte de chapéus e chapelou o goleiro mão de onça. Foi no ano de 1959 isso. O volante Alê integrou o time do São Paulo, que foi campeão da Libertadores em 2005. Foi a terceira conquista do tricolor paulista. E depois, no ano seguinte, o São Paulo Futebol Clube emprestou o Alê, que jogou o Campeonato Paulista de 2006 pelo Juventus. Ele marcou gols, inclusive, fez uma presença importante. E em 2019, o Alê voltou para o Juventus. Ele jogou aqui mais duas temporadas em 2019 e 2020. O Corinthians sempre buscou uma Libertadores. Era um título que faltava na prateleira do Mosqueteiro. E o time de Parque São Jorge conquistou essa Libertadores, enfim, em 2012. Um dos jogadores mais importantes daquele plantel do Corinthians era o Paulinho, o volante Paulinho, que também jogou Copas do Mundo. E ele foi revelado pelo Juventus na época em que o Juventus tinha parceria com o grupo Pão de Açúcar. E jogou a Copa São Paulo de 2006. Ele não chegou a ser jogador profissional no Juventus, mas tem essa passagem e fica este registro. E no ano de 2013, um ano depois, outro alvinegro que também buscava o título da Libertadores, ganhou a sua primeira vez. Levantou o caneco da Libertadores da América. Foi o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tinha no seu elenco o Rosinei, que também é jogador que teve a carreira muito ligada ao Corinthians, mas que acabou ganhando a Libertadores com a camisa do Atlético Mineiro. E depois de jogar e ganhar a Libertadores lá pela equipe de Minas Gerais, ele veio jogar no Juventus, foi no ano de 2018, quando ele participou do time que jogou a Série A2. Infelizmente, a participação não foi das melhores, porque o time do Juventus flertou com o rebaixamento para a Série A3. Não caiu. E o Rosinei teve essa participação que fica aqui no registro. Não foi assim algo que deixa muitas saudades, não. Assim como também não deixa muitas lembranças, é um final de carreira de outro jogador que também ganhou a Libertadores e que também jogou no Juventus. Aí no apagar das luzes, antes de pendurar as chuteiras, nós estamos falando de Hélder Granja, que ganhou a Libertadores de América quando jogava com a camisa do Sport Club Internacional no ano de 2006. E a passagem dele pelo Juventus foi no ano de 2016, portanto, 10 anos depois da conquista da América. Mas agora nós vamos mostrar uns casos bem interessantes. Esse que vai aparecer, nós podemos chamar de Mr. Libertadores, Sr. Libertadores. Nos anos 90, não tinha para ninguém. O Vitor ganhou a Libertadores em 93, inclusive ganhou o Mundial em 93, com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Em 97, ele ganhou a Libertadores outra vez com a camisa do Cruzeiro. E em 98, mais uma vez, com a camisa do Vasco, 3 títulos de Libertadores, com esse currículo impressionante, o Vitor veio jogar no Juventus também em 2005, ano que o Juventus ganhou a Série A2. Ele não pode se expor da campanha da Série A2, não. Ele veio jogar depois, ele jogou na Copa Paulista, fez poucos jogos, e fica também esse registro de um jogador em fim de carreira que teve a sua passagem no Juventus. Agora nós vamos contar o caso mais curioso de todos, o caso do Jajá, Jair, o Príncipe. O Jajá, ele foi revelado pelo Inter de Porto Alegre, lá ele ganhou o apelido de O Príncipe, mas a Libertadores ele não ganhou lá pelo Inter, não. Ele ganhou pelo Penharol, que ele venceu a Libertadores de 82, e mais do que isso, ganhou também o Mundial entre clubes, vencendo o Aston Villa no Japão. E com a conquista do Mundo, ele ganhou também o carro. Afinal de contas, ele foi eleito o melhor jogador do Mundial, da final do Mundial, ganhando um Toyota Karina. E aí vem o problema, e aí começa a história da passagem curiosa do Jair pelo Juventus. Os jogadores do Penharol tinham combinado que iam dividir o prêmio ali, se um deles ganhasse o carro, iriam vender o carro e dividir o valor com os demais jogadores do elenco. Todo mundo concordou com isso, menos o Jajá. Ele falou, não, se eu ganhar o carro, o mérito é meu, o carro fica pra mim. E aí, acabou que ele ganhou realmente o carro, e ele não quis vender o Toyotão, ficou com o carro, e aí rachou o elenco, ninguém mais quis saber do Jair por lá. Ele ficou na geladeira do Penharol no ano seguinte, em 83. Em 84, o Penharol se livrou do atleta, e ele veio parar aqui no Juventus. Ele foi contratado e jogou em 84 com a camisa do Juventus. E aí está uma foto dele com a camisa do cartelão de ouro, que foi também um patrocinador raro, o primeiro patrocinador da camisa do Juventus. Coisas interessantes do futebol, depois o Jair jogou em muitos outros times, rodou bastante. Aqui foi uma passagem muito curiosa dele, que coisa interessante. E essa final do Mundial agora, hein? Será que algum jogador do Boca, ou algum jogador do Fluminense, um dia vai vir jogar no Juventus? Uma coisa é certa, é difícil que algum jogador venha, mas uma coisa é certa. O técnico Fernando Diniz, ele sim jogou no Juventus, mas o que isso ele foi revelado aqui pelo Juventus, se profissionalizou no Juventus, foi o primeiro time na carreira dele. Nós contamos essa história aqui no canal, você pode acompanhar agora, nós vamos deixar o vídeo aqui, o link para vocês. Se você já assistiu essa história, reveja, vale a pena, se você não viu ainda, conheça, que é bem curioso. A gente volta na semana que vem com mais histórias aqui no canal Manto Juventino. Espero que você tenha gostado, não sei se você sabia, conhecia tudo isso daí. Comente aquilo que você achou mais interessante, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, valeu!